Mãe Uma turista morreu enquanto voltava para casa Após aproveitar o feriado de Tiradentes Um aninho, Antony Abril de 2016 Os pescadores com batão de São Paulo Antony, aqui ó Hein? Um aninho? É? É? Aqui Antony Antony, aqui ó Aqui ó Não tem que sair, não é ficar melhor Chame ele, chame ele